Então, o Banco do Japão finalmente começou a jogar a toalha, permitindo com que a taxa de juros do título de 10 anos do governo japonês subisse levemente, o que fez com que o iene disparasse cerca de 4% perante o dólar na segunda-feira, 19 de dezembro. Vamos falar sobre o que isso significa para os mercados financeiros globais neste vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois finalmente o Banco do Japão começou a subir os juros, embora de forma velada, ainda não explícita, e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas a verdade é que a pressão do movimento de aperto monetário que iniciou com o Fed no começo de 2022 e que os demais bancos centrais de moedas de reserva começaram a subir juros também, agora chega no Japão. E ainda é uma elevação muito módica, mas a verdade é que esse é o início de um movimento porque significa o fim da era de juros em zero, o fim da era de juros negativos. E no caso do iene japonês, quem não sabe nada sobre o que está acontecendo, eu fiz dois vídeos faz cerca de seis meses, vou colocar os links aqui em cima, onde eu explicava por que o iene tinha se desvalorizado cerca de 30% contra o dólar e como havia muita gente apostando contra o iene num movimento ou numa aposta que poderia ser muito arriscada porque em algum momento ia acontecer exatamente o que aconteceu nesta terça-feira, 20 de dezembro, horário do Japão, quando o Banco do Japão, num movimento surpresa, decidiu elevar a banda de flutuação da taxa de juros do título de 10 anos, que antes era entre menos 0,25% e 0,25% e elevou para 0,50% ou menos 0,50%, então 25 pontos base, mas isso já causou algumas turbulências no mercado global. E vale a pena a gente recapitular, em essência, o que estava acontecendo com o iene japonês, que a gente via primeiro aqui o iene se desvalorizando bastante ao longo de 2022 especialmente, chegou a quase 150 ienes por dólar em outubro, quando a gente fez o vídeo ainda estava lá na casa dos 120, 120 e poucos, e seguiu subindo porque o que estava acontecendo era a abertura do diferencial entre o tesouro americano, o Treasury de 10 anos, e o tesouro japonês, o JDB Tenier, que é aqui a linha azul. À medida que esse diferencial aumenta, é uma pressão maior na moeda japonesa, porque os investidores acabam fazendo o famoso carry trade, se alavancando em iene, tomam um emprestado em iene para investir em dólares, rendendo hoje bem mais do que iene, já que o título americano está quase 4% e chegou a quase 4,5% naquele momento em que o iene estava nas mínimas. Mas nos últimos dois meses praticamente, a gente viu o contrário, a gente viu o iene se apreciando, porque caiu também a taxa de juros de 10 anos. Mas o que aconteceu na data de 19 de dezembro, horário do ocidente, 20 de dezembro do Japão, foi realmente um tsunami, porque causou uma apreciação fortíssima no iene, onde a taxa de câmbio do dólar e iene caiu cerca de 4% num único dia. E esse é um movimento muito raro de acontecer, onde a segunda maior moeda do planeta, e é a moeda do carry trade, a moeda de funding, de financiamento do carry trade, subindo nessa magnitude, muita gente perdeu dinheiro nesse trade. Mas é importante falar do que o Banco do Japão decidiu, qual foi o seu comunicado, e a justificativa oficial para essa mudança de política monetária. Aqui a gente tem a declaração de política monetária, dia 20 de dezembro, o Banco do Japão, onde eles disseram o seguinte, no primeiro parágrafo, que na reunião de política monetária que tivemos hoje, o Comitê de Política do Banco do Japão decidiu modificar a conduta do controle da curva de juros para melhorar o funcionamento do mercado e encorajar uma formação mais suave de toda a curva de juros enquanto mantém condições financeiras acomodatícias, acomodativas. Nunca sei qual é a tradução correta. Mas enfim, aqui está a fala do Banco do Japão, e aqui a mudança, então, indo para 0,25% para 0,50%. Então é uma leve alteração, não parece muito significativa, mas isso é praticamente dobrar a taxa de juros. De 0,25% para 0,50% é dobrar a taxa de juros. E o que a gente viu foi não apenas o Yen se valorizando, mas também a taxa de juros do próprio título tesouro japonês, que disparou então para 0,5%, onde é o limite superior da banda, e assim também disparou o rendimento do Treasure de 10 anos. Eles acabam andando em sintonia. Então, essa foi a justificativa do Banco do Japão. E claro que é verdade que o mercado não está funcionando muito bem no caso dos títulos do tesouro japonês do Japão, até porque o principal comprador é justamente o Banco do Japão, e que está removendo a liquidez desse mercado, e os investidores de EDB já vinham se queixando com o BOJ por conta dessa situação. Se a gente for ver aqui, tem notícias onde o Banco do Japão já detém cerca de 50% de toda a dívida do governo japonês pela primeira vez. Isso foi agora em dezembro. Então, claro, se é ele o principal detentor e ele recolhe os ativos do mercado, ele vai diminuindo a liquidez desse mercado e fica o mercado disfuncional. Então sim, que o objetivo direto e explícito é melhorar a formação de preço e um movimento suave ao longo da curva de juros, mas a verdade é que tem mais coisas por trás que a gente precisa falar. E até voltando um pouco na política monetária do Banco do Japão, a verdade é que o BOJ é um verdadeiro laboratório em termos de política monetária. O que os bancos centrais começaram a fazer depois de 2008, 2009, o BOJ já vinha fazendo na década de 90, início dos anos 2000, só que ele fez numa magnitude ainda maior do que os demais bancos centrais. E ele adotou a política não apenas de QE, quantitative easing, afrouxamento quantitativo, mas também de QQE, que é afrouxamento qualitativo e quantitativo. Então é qualitative and quantitative easing, as duas coisas. Isso significa que ele compra não apenas dívida em volumes maciços, mas também compra vários instrumentos bons corporativos, ETFs de empresas japonesas, fundos imobiliários. Realmente o BOJ compra de tudo. E um dos pilares dessa política de QE é justamente o controle da curva de juros impondo um teto ao rendimento do título de 10 anos. Mas quando a gente observa a curva de juros do Japão, o que acontece é que, ao controlar um único vértice, aqui o caso de 10 anos, os investidores vão migrar a precificação de risco para os demais vencimentos. É o título de 5, de 7, ou de 15, 20, 30 e 40 anos. E a gente pode ver como isso estava acontecendo ao longo do último ano. Aqui é o diferencial entre o rendimento do título de 30 anos, menos o de 10 anos do Japão, que estava aumentando ao longo de todo o ano, e aumentou bastante ali em novembro, depois deu uma cedida e agora, com essa flexibilização do teto, voltou a cair. Isso significa que os investidores já estavam antecipando, possivelmente, essa flexibilização, porque não é uma política sustentável. E não é sustentável não apenas porque há a pressão dos juros externos, do FED, que segue subindo juros, mas também pela situação doméstica, onde a inflação no Japão já está incomodando. Claro que não é como a Europa, como os Estados Unidos, nem como o Brasil, mas é um patamar que também os japoneses não veem há 30, 40 anos. Olhando aqui a inflação cheia, que chegou em outubro 3,7, depois de amanhã a gente vai ter a leitura de novembro, mas outubro 3,7 nos últimos 12 meses. Colocando aqui a janela mais alongada, é o maior patamar desde 91. E o núcleo da inflação também está em 3,6. E essa é a meta do Banco do Japão. Então, olhando aqui numa janela mais alongada, é o maior nível de inflação, do núcleo da inflação, desde 82. E o próprio Kuroda, que é o presidente do BOJ, ele diz que a meta deles é ultrapassar essa meta de 2% de inflação por algum tempo, inclusive overshooting esse alvo. Então, é realmente ultrapassar e muito os 2%. Já está em quase o dobro. E já está há pelo menos sete meses acima dessa meta. Então, sim, a inflação já incomoda e o BOJ vai ter que rever a política monetária, porque já alcançou praticamente todos os seus objetivos. Então, o que significa daqui para frente para mercados, para juros e para moedas? A verdade é que essa flexibilização do BOJ é um prenúncio para mais flexibilizações. É o que o mercado já precifica. Num gráfico publicado pelo Jim Bianco, ele mostra a diferença entre o rendimento do título do Tesouro de 10 anos e o swap de 10 anos. Então, o swap de juros de 10 anos, que tem um juro implícito que já está quase, aqui em 0,75%. Ou seja, o mercado já está esperando essa flexibilização, está precificando isso. E ela deve acontecer não apenas pela desfuncionalidade que causa no mercado de JGBs, mas também pela inflação que já incomoda e porque o Banco do Japão é o último banco central de moeda de reserva que não abandonou ainda juros negativos ou juros em zero. Todos os demais já abandonaram. Fed, Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu, os bancos centrais dos países nórdicos, Banco Nacional Suíço, só falta agora o Banco do Japão. E se não o fizer, voltará a haver pressão no câmbio e, portanto, a inflação do Japão. Realmente, esse é mais um movimento histórico nesse ano e a verdade é que estamos presenciando o fim de uma era, o fim da era de juros em zero ou de juros negativos e só falta o Banco do Japão abandonar essa política. Ele ainda mantém a taxa básica em menos 0,10, mas já deu o primeiro sinal de flexibilização ou de aperto monetário a aumentar o teto do rendimento do título de 10 anos. Agora vamos aguardar os próximos movimentos, sendo que o Kuroda se aposenta ou se retira do Banco do Japão em abril do próximo ano. Pode ser uma janela importante onde sai Haruhiko Kuroda e entra o próximo, que vai iniciar, aí sim, a era de aperto monetário também no Japão. Espero que tenham gostado desse vídeo e vamos voltar no próximo e seguir acompanhando esses assuntos. Quem não assistiu os demais, eu recomendo que assista. Vou colocar novamente os links aqui. E é isso. Comenta aqui abaixo. Links eu colocarei também nos comentários. Valeu! Acho que era isso, né? Acho que deu para cobrir bastante coisa sobre o Iene, desvalorização do Iene, inflação e tudo mais e esse movimento do BOJ que chocou os mercados globais.